Amém, paz do Senhor, irmãs. Tudo bem? Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder ser instrumento de Deus nessa manhã. Pra mim foi uma honra quando a irmã Gisela me fez o convite, porque o meu pai e a minha mãe são pregadores. Então, desde criança, o sonho da minha vida era desenvolver o ministério da pregação. E Deus tem o seu tempo, a sua hora, né? Eu vou fazer 30 anos e Deus tem agora aberto grandes oportunidades pra glorificar o nome dEle na minha vida. A gente é só instrumento, né, irmãs? Ontem eu tava orando e eu disse, Jesus, nada é sobre nós, tudo é sobre Ti. Tudo é sobre Ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Quando os nossos olhos se focam nele, Ele glorifica o nome dEle na nossa vida. Amém? Então, eu queria convidá-las pra abrir a Bíblia no livro de Juízes. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, a irmã Gisela por confiar em mim esse momento. E eu creio que Jesus, Ele vai fazer uma grande obra. Não é porque eu tô aqui, não. É porque Ele é dono da obra, Ele é dono da igreja, Ele já está aqui. E se eu não estivesse aqui, Ele também já estaria. Eu quero apenas ser um instrumento da pessoa de Jesus. Amém? No livro de Juízes, nós vamos ler capítulo 4 e versículo 9. Eu vou tentar ler apenas um versículo e aí eu discorro a história pra gente não ficar muito tempo lendo. livro de Juízes, capítulo 4 e versículo 9. Diz assim, E ela disse, Certamente irei contigo, todavia a jornada que tu empreendes não será para tua honra, pois o Senhor venderá Císera a mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Kertz. Amém? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração e depois você pode se assentar, amada irmã. Senhor Jesus, eu te agradeço por estarmos aqui. Senhor, tu vem falando através dos séculos pela tua palavra, pra que a tua igreja seja edificada, seja transformada, seja abençoada. Nós somos a tua igreja nesta manhã. E assim como tu tem feito no decorrer dos anos, faz nesta manhã sobre a nossa vida, convencendo nós, nos transformando, nos abençoando, nos enchendo de ti, Pai, para que o teu propósito se cumpra na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês podem se assentar? E hoje eu vou falar sobre uma mulher que nem sempre é falada muito, né? Eu li a passagem onde Débora está falando. Quando eu era menor, assim, mais novinha, eu tinha uma grande admiração por Débora. Eu dizia, meu Deus, que mulher incrível, juíza, inspiração de homens, de Deus. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração uma outra mulher que não é Débora. E se você já leu essa passagem, você conhece sobre quem eu estou falando. E se não, Jesus vai te mostrar nessa manhã a bênção que ele fez através dessa mulher. A mulher que eu vou falar, ela é uma mulher corajosa e ela é uma mulher relevante. E eu anotei a palavra relevante antes mesmo de chegar, mas nós somos mulheres relevantes. Ela foi uma mulher muito importante na história de Israel e no contexto da história de Israel. Ela foi um instrumento de Deus, irmãs, porque ela estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo. E Deus quer falar conosco nessa manhã sobre aonde Deus tem nos colocado. E o momento em que nós estamos e as coisas que nós estamos fazendo nesse momento. Amém? Se você não se lembra, a passagem que eu li é o livro de Juízes. E o livro de Juízes é um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Porque a Bíblia diz que Josué, ele entra na Terra Prometida junto com o povo de Israel, mas ele não deixa um sucessor. Moisés escolheu Josué, mas Josué não escolheu um sucessor. E a ordem de Deus para Israel é que quando eles entrassem em Canaã, eles destruíssem todos os povos, expelissem, matassem, mandassem embora. Porque Deus sabia que se Israel estivesse perto de uma outra nação, Israel se contaminaria. E infelizmente Josué morreu, não ficou um líder como Josué ou Moisés. E aí aconteceu esse período de Israel estar entre os povos cananeus. Nós vamos ler aqui no livro de Juízes vários episódios. E Deus levanta sempre juízes desse livro, por isso juízes, para que fosse a boca de Deus para auxiliar a nação de Israel que estava inicialmente nos primeiros anos entrando na terra de Canaã. Nós vemos que infelizmente a história de Israel se repete na nossa vida. Porque Deus dá uma ordem para Israel e Israel desobedece. E Deus permite que o mal venha. Muitas vezes, amadas irmãs, nós temos que entender e pedir ao Espírito Santo discernimento espiritual, porque muitas vezes o que sobrevém sobre nós não é Satanás. São as nossas desobediências. são as nossas más atitudes. É o nosso coração duro. É o nosso coração indisposto a fazer a vontade de Deus. E isso acontecia repetidamente com Israel. Deus mandava que obedecessem. Eles tinham um período de obediência. desobedeciam porque se envolviam com os outros povos. Deus permitia a desgraça. E nessa passagem aqui existe um homem especial que foi o opressor de Israel durante 20 anos. O nome desse homem era Jabim. Ele durante 20 anos incomodou Israel. Aprisionou Israel. A Bíblia diz que o seu militar, o seu cabeça militar Císara, ele tinha 900 carros de ferro. E aí a Bíblia diz que Israel não tinha como vencer. Era muito difícil. Era complicado. E aí eles clamaram a Deus e Deus levantou uma mulher chamada Débora. A Bíblia diz que Débora ela era uma mulher juíza, mas ela também era profetisa. e no início do capítulo 4 a Débora chama o Baraque porque Débora era da tribo de Efraim e ela chama o Baraque e ela diz assim eis que o Senhor tem entregado a vitória nas nossas mãos. Deus vai nos livrar de Jabim e Císara. Vai para a guerra. Levanta 10 mil homens e vai para a guerra. E o que que acontece, amadas irmãs? A Bíblia diz que o Baraque se treme um pouquinho, né? Normal é ser humano, né? É normal a gente ter medo. É normal. Mas o Senhor nos dá coragem sempre quando a gente teme. E aí Débora disse o que que tu tá com medo aí, Baraque? Ele disse, ó, eu vou só se tu for comigo. Se não, eu não vou. Daí a Débora disse eu vou contigo. E eu acho tão linda que eu quero abrir um parênteses sobre essa mulher antes de falar sobre a mulher que eu vou falar nessa manhã. Que Débora, ela disse eu vou contigo. E a Bíblia diz que a Débora, irmãs subiu a batalha junto com o exército. Porque Baraque confiava nela. Porque Baraque, líder militar. A Bíblia diz que Débora não era líder militar. Ela era apenas juíza e profetiza. E a Bíblia diz que o Baraque ficou com medo e a Débora disse eu vou contigo. Mas não é pela tua mão que Deus vai dar vitória. É pela mão de outra mulher. Amém? Você acredita que é pela tua mão que Deus vai dar vitória para o teu lar? Você acredita que é pela tua mão que Deus vai dar vitória para o nosso país? Eu creio no poder que Deus tem dado às mulheres no tempo em que nós estamos vivendo, amadas. Eu creio em nome de Jesus que Deus nos escolheu mulheres fortes e corajosas para mudar o mundo. Para influenciarmos homens de Deus. E eu quero abrir um parênteses assim. Irmãs, pense no poder desta mulher. Influenciar um líder militar. Um líder militar estar com medo de ir para a guerra e dizer eu não vou se tu não vai comigo. Oh, aleluia, Deus quer nos levantar como mulheres de inspiração para homens. Deus quer nos levantar como inspiração para os nossos maridos e não derrotistas. Se o teu marido está preocupado, se o teu marido está com medo, se o teu marido está enfrentando dificuldade, tu é a rocha na casa, tu é a bênção na vida do teu marido, assim como Débora foi na vida de Baraque. E o Senhor colocou um negócio no meu coração, um outro parênteses, é que Débora se deixou usar para profetizar sobre a vida de outra mulher. Ela não profetizou sobre um homem, ela permeou o ministério feminino sobre Israel. Nós temos que permitir que Deus use a nossa boca para abençoar a vida de outras mulheres. Nós temos que permitir que Deus use a nossa boca para abençoar o ministério de outra mulher. Não é que Deus é feminista, não tem nada a ver, sangue de Jesus tem poder, mas se Deus colocou o espírito dele sobre Débora, por que não colocaria sobre nós para sermos a inspiração dessa geração? Amém? Eu creio em nome de Jesus, Deus está aqui. Amadas, a Bíblia continua a história, então, Baraque ficou preocupado, a Débora profetizou sobre uma mulher, ninguém sabia que mulher era essa, e então eles vão à guerra, a Bíblia diz que eles ficam no vale de Israel, existe um rio, um riacho, e em tempos, aquele rio, ele se enchia por causa das fortes chuvas, e naquele momento houve um milagre, quando Débora cantou o cântico de Débora e Baraque, ela fala, entre o versículo 20, dos cavalos de Cícera, que foram atolados, e Deus deu vitória para o exército de Israel, mas nessa vitória de Israel, Cícera fugiu, ele foi embora, e a vitória não seria completa, coloque no seu coração, se Cícera não fosse morto, por isso que Débora, antes da guerra, já havia profetizado, que pela mão de uma mulher, Deus daria vitória, aí você pode se perguntar, ué, mas Baraque já tinha destruído todo o exército, não, faltava um homem, e Deus já havia profetizado, que a vitória só seria completa, quando esse homem fosse morto, Deus ainda tem que fazer, tem que fazer muitas coisas na nossa vida, Ele ainda vai fazer, e nesta manhã, eu creio irmãs, eu orei, eu estive diante de Jesus, e eu disse Senhor, que o Senhor nos levante como mulheres, para vencer as guerras, que se apresentam diante de nós, nesse mundo, e nessa geração, ora, cantalabachai, aleluia, e aqui começa a história, dessa mulher incrível, que eu olhei, e eu disse, Deus, faz-me como Jael, geralmente a gente dá atenção a Débora, mas aqui, a profecia era sobre outra mulher, o nome dela era Jael, e a Bíblia diz que ela era midianita, ela não era israelita, a Bíblia diz que ela era parente, dos midianitas, os midianitas, aonde era o Getro, o sogro de Moisés, então, a Jael, ela era parente da família, que se tornou família de Moisés, e quando, ele, o marido de Jael, era Eber, o queneu, os queneus, viviam em uma outra região, então, o Eber, marido da Jael, e a Jael, vieram habitar junto com o Israel, porque os povos midianitas, partes das famílias de Moisés, decidiram estar junto de Israel, e não junto dos seus povos, então, Jael, ela era midianita, mas ela veio habitar junto com Eber, com o povo de Israel, e nós sabemos que Cícera foge, e ele entra na tenda de Jael, e Deus me ensinou algumas lições, algumas características sobre essa mulher, e por que ela foi um instrumento de Deus, e por que ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa na hora certa, e por que Deus queria que eu falasse sobre essa mulher nesta manhã, porque o Senhor há de dar vitória para nós que cremos na Sua palavra nesta manhã, amém, as características que eu reparo, que eu vejo, que Deus me mostrou no meu coração sobre Jael, são apenas cinco, mas que tiveram a capacidade de mudar a história dela, e o nome dela ser comentado na palavra, e o nome dela ser louvado por Baraque Débora, no cântico de Vitória, então a primeira coisa você pode perguntar assim, Eliude, por que que tu escolheu a Jael, tu leu a Bíblia, tá, tem cinco versículos que fala dela, não entendi, ou talvez já pesquei o que você pescou, mas você vai entender o porquê ela é um instrumento de Deus, primeiro irmãs, e enquanto eu vou falar sobre as características de Jael, o Senhor vai aplicar na nossa vida nesta manhã, amém, nós vamos aprender com Jael, e o Senhor vai nos transformar em guerreiras, e se você já é, Jesus vai te dar uma arma ainda mais, e se você está cansada, Jesus vai te dar força, e se você está desanimada, Jesus vai te animar nesta manhã, a primeira informação é que Jael sabia, do que estava acontecendo, entre o povo de Israel, a Jael não era israelita, ela era midianita, mas ela resolveu morar entre os israelitas, a Jael irmãs, no momento da guerra, ela estava dentro da sua tenda, mas ela não estava aquém com o que estava acontecendo, ela não estava perdida no tempo e na hora, desconhecida da situação, desconhecida da guerra, desconhecida do inimigo, viajando na maionese, e perdão a expressão irmãs, eu prego bastante para o adolescente, então algumas coisas que vão ser mais novinhas, viajando na maionese irmãs, não, a Jael estava dentro da tenda, mas ela sabia o que estava acontecendo, irmãs, Deus nos chamou, para estarmos conscientes das guerras espirituais, que está acontecendo no nosso século, você não pode estar aquém do feminismo, que tem destruído o coração de adolescentes e jovens, você não pode estar aquém do abuso sexual de menores, você não pode estar aquém do homossexualismo, que tem conquistado gerações para Satanás, você não pode ir de casa para a igreja, da igreja para casa, e não entender o mundo que nós estamos vivendo, se Deus vai te usar, você tem que ser uma mulher consciente, e relevante nesse mundo, mas Eliud, eu sou dona de casa, não importa, Jael estava em casa, ora, canta lá, baixai, ela estava em casa, a profissão dela era caseira, e mesmo assim, foi lá no lar dela, que Deus abençoou ela, irmãs, não dá para a gente viajar na maionese, vou repetir a expressão aqui de novo, não dá irmãs, para a gente, sabe, Deus não nos chamou, para sermos aquém da situação, uma pessoa só pode vencer em algo, se ela conhece algo, ela só pode ser autoridade em algo, se ela tem experiência em algo, se Deus nos chamou para algo, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso conhecer os meus filhos, eu não tenho filhos ainda irmãos, mas, em nome de Jesus já estou amando aí, o desejo de ter filhos, mas você que tem filhos, você precisa conhecer o quarto deles, você precisa conhecer os amigos dele, você precisa conhecer os lugares onde ele vai, você precisa estar ciente do coração do teu marido, das aflições que batem no coração e na alma dele, não seja uma mulher envolvida apenas com o seu eu, entenda que Deus está te chamando para ser relevante em Jaraguá do Sul e no nosso país, amém, aleluia, segundo Jael irmãs, ela não permitiu que a paz entre Éber e Jabim, impedissem que ela fizesse o que era certo, porque a Bíblia diz, que Jabim, rei de Azor, rei cananeu, que estava oprimindo Israel, tinha paz com a casa de Éber, e Éber era marido da Jael, está escrito, leia aqui nos primeiros versículos, está ali, o Cízer, ele saiu correndo para a tenda de Jael, porque ele sabia que havia paz entre os dois, mas a Jael não estava interessada em amizade e paz, ela estava interessada em fazer o que é certo, nós não podemos, amadas irmãs, sermos impedidas por qualquer coisa, de dizer a verdade, nós não podemos ser impedidas por ninguém, de condenar o pecado, nós não podemos ser impedidas por amiga nenhuma, de fazer o que é certo aos olhos de Deus, porque a Jael, aparentemente tinha muita coisa a perder, por que ela entraria na guerra? Por que ela ia se esquentar, se incomodar com o inimigo? Aonde tinha nada a ver? Ela era midianita? Estou fazendo aqui, vai embora, entra aqui, dorme depois, vai embora, segue o teu caminho, não, lembra que eu falei? Do lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo, ela sabia, que era certo, destruir o inimigo, aleluia, amadas irmãs, não, a paz, não pode impedir a gente de fazer o que é certo, irmãs, vamos pedir ao Espírito Santo, direção, para a hora que eu me calo, mas a hora que eu falo também, eu não posso ser omissa, eu não posso, ah não, sempre a minha paz, sempre a minha paz, e aí, é sempre a minha paz, e a desonra de Deus, é sempre a minha paz, e o nome de Jesus é envergonhado, é sempre a minha paz com os meus filhos, mas eles estão em tudo pelo caminho errado, ah não, mas a minha paz, em nome de Jesus, a paz é fazer aquilo que agrada a Deus, e Deus se compromete de nos abençoar, e eu coloco um parênteses aqui irmãs, Jael, ela decidiu, enfrentar Císera, ela decidiu agir, e não se omitir, no coração dela, quando ela recebeu Císera, a gente depois vai ler, dos versículos que se seguem ali, quando Císera pediu socorro, ela disse, entra aqui, entra aqui, e ela vai, começa a dar uma manta para ele, começa a dar um leite, mas tudo era plano dela, para matar Císera, ela não era quem, ela não estava viajando no mundo, ela sabia o que estava acontecendo, terceiro irmãs, Jael sabia, quem era o verdadeiro inimigo dela, e eu vejo irmãs, infelizmente, a igreja se confundindo, com seus inimigos, às vezes para o crente, a igreja é inimigo, às vezes para o crente, o pastor e a pastora, são inimigos, sabe que eu não gostei, às vezes o nosso marido, é nosso inimigo, e sabe quem é o nosso amigo, uma enviada de Satanás, a influência do diabo, é a nossa amiga, para quem a gente conta segredo, para quem a gente confia, irmã não abre a tua boca, para falar mal do teu filho, para quem não serve a Jesus, conta para Jesus, as dificuldades que tu tem, com os teus filhos, ora, canta lá, baixar, e conta para Jesus, as dificuldades do teu casamento, porque a Jael, apesar de ter amizade, da sua casa com o Jabim, ela sabia que Jabim, era o inimigo, e não o contrário, não era Jabim, amigo, Israel, inimigo, não, Jabim, inimigo, Israel, amigo, eu vou honrar o Deus de Israel, eu vou servir o povo de Israel, esse inimigo entrou no meu lar, ele vai morrer em nome de Jesus, inimigo não vive dentro da minha casa, inimigo não fala na minha casa, inimigo não tem voz na minha casa, na minha casa, o Deus de Israel governa, e é sobre ele, que eu vou agir em nome de Jesus, Aleluia, coloque isso no coração, porque Jesus está falando conosco, nesta manhã, quarto, Jael, ela era corajosa, e estrategista, irmãs, a Bíblia diz que nós temos que ser espertos, como uma serpente, não é isso? Irmã, peça a Deus, olhos espirituais, para as guerras, que nós estamos enfrentando, peça a coragem de Jael, que quando Císar, inimigo, pediu para entrar na tenda dela, disse, pode entrar, entra, ele disse assim, se alguém aparecer ali, por favor, não deixa ninguém saber, ok, sim, claro, tranquilo, aí ele estava cansado, ela deu uma manta para ele, e sabe o que ela fez? A Bíblia fala leite, mas os historiadores dizem que ela não deu leite, ela deu sonífero para ele, que o leite que ela deu, não era leite, tinha um elemento sonífero, o que ela fez? Ela era estrategista, eu vou botar o Císara para dormir na minha casa, na minha tenda, e quando ele estiver dormindo, eu vou matar ele, porque ela sabia quem era o inimigo, ela estava afim, de fazer o que era certo, e agradar a Deus, porque deixa eu te falar um negócio, amada, você pode perder a amizade do mundo inteiro, você pode ser oprimida, você pode ser rejeitada, você pode ser escarnecida, mas o Deus a quem tu serve, há de te honrar, a nossa vida e o nosso negócio, não é essa terra, não é com político, não é com gente importante, é com Jesus, jaracantalabachai, é a tua relação com Jesus, é o teu amor por Jesus, é o teu amor por fazer o que é certo, e honrar a palavra dele, não é tu te transformar, numa pessoa que não honra Jesus, quando tem alguém importante, quando tem uma amiga rica, quando tem uma amiga diferente, e a tua irmã pobre, tu deixa, ora, cantalabachai, nós sabemos quem o nosso inimigo é, e nós sabemos quem é o povo de Deus, aleluia, eu já vou finalizar amadas, mas, a quinta característica que eu vejo na Jael, que Jesus falou comigo, eu falei, uou, eu quero ser como Jael, eu quero ser essa mulher corajosa, a quem Débora profetizou antes mesmo, de saber quem seria, a Jael irmãs, ela, usou o que ela, já sabia manusear, para matar Císera, os historiadores dizem, que naquela época, normalmente, levantar tendas, armar tendas, puxar tendas, era trabalho de mulher, e quando você vai ler, como ela matou Císera, dormindo, ela pegou um martelo, e um prego de madeira, e cravou na cabeça dele, ela não saiu desesperada, da teda, meu Deus, tem um inimigo aqui, meu Deus, alguém me dá uma espada, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho armamento, eu não sei como, não, ela pegou o que já era dela, ela pegou o instrumento, que Deus deu para ela, para matar o inimigo, irmã, escute, em nome de Jesus, o que Deus quer fazer em ti, já está em você, nesta manhã, não fica preocupada, que você tem que fazer algo diferente, que você tem que aprender, é algo diferente, já está em você, no teu ofício no lar, é no teu ofício de aconselhadora, é no teu ofício de mãe, que Deus vai te usar, você não precisa ficar preocupada, agora eu tenho que aprender isso, não, amada, Deus já te capacitou, para a vitória, assim como capacitou Jael, aleluia, ela usou o que ela sabia, se você sabe orar, ore, se você sabe aconselhar, aconselhe, se você sabe fazer uma comida gostosa, para um missionário, faça, se você sabe ir na rua, encontrar uma pessoa carente, dar um dinheirinho para ela, faça, se você encontrar um mendigo, que precisa ouvir de Jesus, faça, se você ver uma criança, indo lá no teu lar, que é um filho de não crente, carente de Jesus, ame essa criança, fale de Jesus, para essa criança, faça um café, para essa criança, põe a mão na cabeça, e abençoe essa criança, Deus não vai fazer nada de diferente, Ele já fez naquela cruz, quando no madeiro, Ele morreu, Ele já te capacitou naquela cruz, assim como capacitou Jael, então Jael, ela não saiu da tenda, preocupada, o que vou fazer? ela disse, Deus, eu vou usar o que Tu me deu, ela pegou com uma mão, colocou, a madeira, como se fosse um parafuso, um prego, e martelou a cabeça, e aí, Barak saiu da batalha, correndo desesperado, meu Deus, cadê o inimigo, cadê o inimigo, daí ela saiu da tenda, vem cá, tu quer ver o inimigo, ele está aqui ó, morto, eu matei, mas ela não sabia da profecia, amadas, ora cantalabassuri, cantalabachai, sabe qual o resultado, na vida de Jael, você sabe o que aconteceu, porque essas foram as atitudes dela, irmã Eliud, o que aconteceu, o que Deus fez, por causa dela, primeiro, Deus deu vitória para Israel, lembra que eu falei, a vitória não seria completa, se Cícero não tivesse morrido, ela não era israelita, ela era midianita, e mesmo assim, ela fez Israel vencer, Deus vai te fazer vencer, irmã, em nome de Jesus, aonde tu estiver, Deus vai te fazer vencer, no teu casamento, no teu lar, no teu bairro, na tua cidade, Deus vai te dar vitória, você será, um instrumento, de Deus, assim como Jael foi, se coloque diante de Deus, no lugar certo, na hora certa, escolhendo fazer, o que agrada a Deus, e a sua palavra, Deus permitiu, que ela fosse instrumento, para a vitória, de toda uma geração, de todo um povo, depois, na verdade, Jael foi a resposta, de uma profecia, sem saber, que era ela, e Deus me disse, que as vezes, você pode até nem imaginar, o que Jesus vai fazer, na tua vida, mas ele vai fazer, sabe porquê, porque uma profecia, já foi colocada, nessa palavra, de todas as bênçãos, que Jesus tem, para a tua vida, a Jael, ela simplesmente, agiu certo, mas ela não sabia, que Débora, havia profetizado, eis, que eu vou dar vitória, pelas mãos, de uma mulher, e quando a situação, se apresentou para ela, ela só agiu, corretamente, ela só foi fiel, ela só fez, o que ela sabia fazer, ela só entendeu, quem era o inimigo dela, o que ela precisava fazer, naquele momento, Deus já colocou, na sua palavra, todas as promessas, e todas as profecias, sobre você, você é mulher escolhida, de Deus, você é para ser, uma mudança, nesta geração, irmãs, no mundo, tem um monte, de mulher, usada por Satanás, as mulheres, são inteligentes, as mulheres, são bonitas, as mulheres, falam de tudo, mas elas, não tem Jesus, nós, é que somos, as mulheres, instrumentos de Deus, não é o feminismo, que vai ensinar, é a submissão a Deus, é o nosso marido, não é, irmãs, querer ser, mãe solteira, se existe alguma aqui, não é uma crítica, mas não é um desejo, de ser mãe solteira, mas é casar, diante de Deus, é nós, que Deus vai usar, para mudar essa geração, não é elas, em nome de Jesus, não deixa Satanás, usar elas, no teu lugar, não deixa elas, serem usadas, no teu lugar, começa a ser usada, por Deus, lugar onde, um instrumento, de Satanás, foi usada, e por último, amadas, a Jael, ela foi louvada, e bendita, entre todas as mulheres, que habitam em tenda, porque, quando Débora e Baraque, se levantam no capítulo 5, para louvar a Deus, e é o cântico de Débora, um dos cânticos mais poéticos, que existe na Bíblia, e um dos mais antigos, com a linguagem mais difícil, ela começa a louvar a Deus, Deus, tu fez isso, Deus, tu fez aquilo, tu levantou poucos, dessa tribo, poucos, dessa tribo, tu mudou as estrelas, para que naquele riacho, houvesse uma enchente, derrubasse as carroças, de Cízer e seus exércitos, e ela disse, e bendita seja Jael, porque pela sua mão, Deus deu vitória a Israel, eu queria convidar você, a ficar de pé, nessa manhã, Deus quer usar a tua vida, para ser instrumento dele, nesse tempo, nós estamos em guerra espiritual, não permita que o inimigo, engane o teu coração, com o inimigo que não vem, ou o inimigo que vem, para destruir a tua vida, por favor, em nome de Jesus amada, não faça amizade, com quem é importante, mas faça o que é certo, em nome de Jesus amada, abre o teu coração, para entender, que Deus já te encheu, da sua glória, para fazer a vontade dele, amém, irmã Gisela, eu posso orar? nós vamos orar, e a minha oração ontem, quando eu orava, eu disse, Deus, me dá um coração de Jael, eu quero ser mais corajosa, para chutar a cara do diabo, eu quero ser mais, estrategista, nos meus relacionamentos, em casa, eu quero ser mais abençoada, eu quero ser mais instrumento, e se você pedir isso hoje, Deus, te dará vitória, sobre as tuas dificuldades, amém, Senhor Deus, nós estamos na tua presença, nesta manhã, Senhor, no decorrer dos anos, tu escolheu, mulheres, tu escolheu, mulheres para usar, tu escolheu, profetizas, tu escolheu, juízas, tu escolheu, mães, tu escolheu, esposas, ó Deus, e nesta manhã, o Senhor, tem ministrado, no nosso coração, sobre Jael, uma mulher, Deus, que nem israelita era, mas estava afim, de te servir, e entendia, que Deus, precisava ser honrado, Senhor, assim como tu fez, na vida de Jael, faz na nossa vida, nesta manhã, abre os nossos olhos, para entendermos, as armas, que o Senhor, já nos deu, abre os nossos olhos, para entender, as promessas, que o Senhor, já fez, abre os nossos olhos, Deus, para entendermos, o nosso inimigo, para nós honrarmos, a Deus, e fazermos, o que é certo, e eu sei, Senhor, aleluia, que tu estás, aqui nesta manhã, e que o Senhor, há de dar vitória, a cada mulher, que escutou, a tua palavra, e no seu coração, deixou o Espírito Santo, transformar, eu abençoo, em nome de Jesus, essas mulheres, eu abençoo, seus casamentos, eu abençoo, seus filhos, eu abençoo, seus lares, eu abençoo, o seu quarto, a sua cozinha, eu abençoo, o seu momento, de descanso, eu abençoo, o seu momento íntimo, abençoo, a sua profissão, eu abençoo, o seu trabalho, porque Deus, está nos levantando, Pai, nesta manhã, mais do que nunca, para nós fazermos, a diferença, no mundo, para destruirmos, o homossexualismo, o feminismo, para nós destruirmos, o abuso, a mentira, Satanás, e o nome de Deus, ser glorificado, na nossa nação, e nosso lar, Deus, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, amada, Deus já está com você, te dando vitória, em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao templo, que bom estarmos juntos, na igreja, na casa de Deus, lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos, depois de alguns dias, de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais, nos templos, e falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e apertos de mão, deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Qualquer dúvida, Converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus. Agradeço com o líder da sua igreja Agradeço com o líder da sua igreja Agradeço com o líder da sua igreja Legenda Adriana Zanotto